Música Os primeiros dias de vida são determinantes para o desenvolvimento de uma criança. O cuidado deve ser ainda maior com bebês que nascem antes do tempo previsto. É por isso que o Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI, trabalha em avanços para a implantação do método Canguru. É um método que já está bem amplamente divulgado, não só no Brasil, mas também no exterior. E que tem como objetivo proporcionar um maior convívio da mãe e do pai com o seu bebê. É na barriga da mãe que a criança se desenvolve. Por isso, quando um bebê nasce prematuro, ele deixa de permanecer no local ideal. Isso faz com que, muitas vezes, futuramente, esse bebê possa vir a ter algumas consequências em relação a isso, que a gente não sabe exatamente quais são, mas que hoje a gente sabe que o ambiente influencia muito nessa parte do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, na questão cognitiva, enfim. O método Canguru prevê cuidados com o prematuro de uma forma mais calorosa, com a participação dos pais. Ele possui três fases. A primeira começa já no pré-natal, quando a gestação é de risco. A mãe é acompanhada por uma equipe multiprofissional e é acolhida após o nascimento da criança. A segunda fase acontece quando o bebê já está pronto para ganhar peso. Ele passa a maior parte do tempo com a mãe na posição Canguru, sempre na vertical e contra o peito. E, por fim, chega a terceira fase, que é quando o bebê tem a alta. No USMI, o método Canguru está em período de implantação. É aqui, na unidade de cuidados intermediários, que as mães começam a ter mais contato com os bebês. Todos os dias, elas vêm acompanhar o desenvolvimento do filho e estabelecer o contato pele a pele. Bruna é mãe de João Miguel, que nasceu com 29 semanas. Sim, sabe? Desde quando eu comecei a fazer, eu notei o desenvolvimento dele, que ele era mais agitado e tal. Ele se acalmou bastante. E para mim também foi ótimo, porque a gente queria vínculo mais, mais segurança para cuidar dele, por ele ser tão pequeno. Jennifer estreou a posição Canguru com o filho Lorenzo, de sete dias. Ele estava até meio chorãozinho, antes de pegar ele com o rancinho. Chegou aqui, parou, se acalmou, ficou na paz. Ele adorava ficar assim, já na barriga. Os funcionários do USMI vão receber treinamento interno para o método Canguru. Na verdade, isso é uma mudança até de pensamento, né? Tem coisas que parecem muito simples, mas que às vezes as pessoas são anos acostumadas numa rotina. E às vezes mudar uma rotina não é muito fácil, né? O hospital ainda vai construir cinco leitos para que as mães possam passar 24 horas com o bebê. Para mim é uma experiência muito boa, né? Muito amável também. Até a próxima, amor. Amém. Amém.